Ouvir o fogo Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? O sol está aqui Vem com o teu poder, faz o teu querer Não tem o controle de mim Vem com o teu poder, faz o teu poder Minha vida entrego a ti Eu só quero te dar Eu só quero te conhecer 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 O meu não vai te parar Pode ser bem melhor O meu não vai Quem sabe quem está na tua frente Vai cantar Mesmo que o mar esteja na tua frente Eu sei em quem eu tenho Cristo Eu sei em quem eu tenho Cristo Me tem meu amor Faz o teu querer Não tem teu controle Não tem teu amor Eu quero Eu só quero te Eu só quero te reconhecer Eu só mergulho em mim Deus abençoe! African Singers falou uma posse Coisa linda, o medo não vai me parar